A farsa de Lula continua enquanto ele continua desaparecido. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro. Estamos próximos do final do segundo turno das eleições. Muita coisa está acontecendo no Brasil, principalmente porque em diversas capitais a briga é contra direita versus esquerda. Agora nós estamos há três dias também de um estranho acidente que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva. Um banco que virou no banheiro e gerou um traumatismo crâniano, um aneurisma e praticamente nenhum tipo de efeito como sempre. Lula é quase um super-homem. Ele sobrevive a qualquer coisa. Ele faz implante no quadrinho, sei lá o que, de prótese. E no outro dia ele está correndo em volta do Palácio da Alvorada. Ele faz cirurgias e no outro dia ele está bem. Mas dessa vez ele desapareceu. Bom, as pessoas começam a pensar em diversas hipóteses. Será que Lula morreu e estão escondendo ele? Será que ele está fugindo de alguma coisa? Será que aconteceu algum problema com um dos seus supostos sósias? Bom, nós vamos mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo. E lógico, também questionar aí muitos pontos dessa situação bastante estranha que está acontecendo justamente agora. Mas antes, eu já lembro vocês aqui que o Mundo Polarizado é um canal mantido com o seu apoio. Então, se você quiser colaborar, o nosso Pix está sempre aqui na tela. É o mundopolarizado2021.com Também tem o QR Code na tela. E vamos lá falar um pouco dessa treta. Olha só. Essa imagem começou a aparecer nas redes sociais com bastante frequência nos últimos dias. Desde sábado, com o estranho acidente do Lula, as pessoas começaram a lembrar dessa foto de Tancredo Neves. Tancredo Neves, que ainda não tinha assumido o governo após ser eleito, acabou hospitalizado ali com um problema bastante grave. E de repente, antes da sua suposta posse, a qual ele inclusive não compareceu, ele aparece aqui de olhos fechados, uma olheira bastante escura, cercado de médicos, com uma cara já meio de morto. Até hoje, existe uma teoria de que Tancredo Neves já estava morto e que foi mantido no hospital até que o governo pudesse tomar posse e Sarney entrasse no seu lugar. Bom, e aqui nós vemos Lula. Lula aparece numa foto sorridente, saudável, sem nenhum tipo de hematoma de... Não, não é possível que essa foto seja a de agora. Estou brincando com essa cara, né? Estou tirando Lula com a minha cara? Trauma em reunião com os seus ministros. Mas, ele não deu entrevistas, ele não apareceu em vídeo, ele não apareceu em nenhum outro tipo de foto, a não ser essas aqui do banco de imagens do Ricardo Stuckert, o fotógrafo oficial do Lula. Como nós sabemos, Ricardo Stuckert, como todo fotógrafo, mantém um acervo de fotografias de todos os modos de evento. Isso facilitaria, em algum momento, que essas fotos fossem publicadas como se tivessem acontecido naquele exato momento. Lula também mandou um áudio, mas nós estamos em época de inteligência artificial e o que não falta também no Brasil são imitadores do Lula. E com isso, muita gente nas redes sociais já tem questionado. Será que realmente foi o Lula falando? Ontem mesmo, algumas pessoas me apontaram algumas contradições nesse áudio, duvidando que realmente aquela seja a voz do Lula ou até mesmo o jeito do Lula falar. Bom, vamos então entender algumas coisas. Eu já fiz um vídeo ontem aqui e eu levantei alguns pontos muito importantes. O primeiro é Lula ter caído sozinho, tomando banho no banheiro, obviamente, provavelmente em um box, não deveria ser dentro de uma banheira, e cair de uma altura que a cabeça dele, algumas pessoas me falaram que eu falei em um metro e meio, metro e trinta, mas porque eu estava contando a altura da cabeça dele, não a altura do banco, de um banquinho que deve ter algo entre 50 a 60 centímetros, e ele cair de costas em um box, onde possivelmente não deve ter nenhuma quina, e ter um traumatismo crâniano grave e mais um sangramento ali, eu não sei se é um aneurisma, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu não lembro o termo técnico ali utilizado. Essa história já é muito estranha. Aí vem um cardiologista atender o Lula. Se você está falando de um cara que é presidente da república, que tem à disposição os melhores médicos do país, que é atendido geralmente lá no sírio-libanês e não no SUS, e que tem a capacidade, tem a possibilidade de trazer qualquer um desses médicos para a sua residência oficial, para atendê-lo de forma particular, por que ele escolheu um cardiologista e não um neurocirurgião, um especialista, de alguma forma, em traumatismos, alguma coisa assim. É muito esquisito. É muito, muito, muito estranha essa história. E aqui nós vemos algumas notícias. Médico de Lula detalha acidente doméstico. Ele foi sentar num banco, veio para trás e bateu com a nuca. Lula, responsável pela saúde do presidente, Roberto Calil Filho, que é cardiologista, disse quais são as precauções após traumatismo. Lula não viajará para a cúpula dos BRICS na Rússia. Mas, aqui no Diário do Poder, por que Lula tomava banho sentado? Eis a questão que intriga. Eu levantei essa situação ontem, né? O Edson Batista está falando aqui que está falhando. Talvez seja a sua conexão aí, Edson, porque você é a única pessoa que está comentando que o vídeo está falhando. Se alguém mais está tendo problemas aí com o vídeo, por favor, me avisa aí, porque para mim aqui a transmissão está aparecendo com conexão excelente aqui no meu retorno. Então, vamos lá. Então, vamos voltar. O Diário do Poder levantou a mesma questão que eu levantei ontem no vídeo. Jornalistas mais engajados foram orientados a divulgar sábado que Lula caiu durante um banho. Um pé do banquinho que estava sentado teria se quebrado. Perceba como cada notícia é diferente. O médico aqui diz que o Lula foi sentar no banco e foi para trás, escorregou e bateu com a nuca. A orientação que os jornalistas receberam é que o banco quebrou. Inclusive, muita gente falou que o banco era de metal. Geralmente, o pessoal usa uns banquinhos de metal. Eu lembro de uma pessoa da minha família que já era bastante idosa e precisava tomar banho sentado. e ele tinha um banquinho, que era um banquinho de metal normal, que tinha um assento específico para tomar banho. Será que um banco desse ia quebrar o banho? O Lula estava com o banco enferrujado, será? Alguma coisa assim? Ou o banco era de plástico? Ontem eu levantei essa informação porque alguns jornalistas da esquerda chegaram a falar sobre o banco ter quebrado. O banco ter quebrado. Então, está aqui. Caiu, o banco quebrou, bateu a cabeça e ganhou 5 pontos na nuca. Gerou uma dúvida. Em que estado Lula se encontrava para ter que tomar banho sentado? Estava sozinho? O Planalto achou melhor alterar a versão? Ele escorregou? O doutor Roberto Calil citou pequena hemorragia e ordenou a observação para evitar piora. Mas a assessoria decidiu armar uma sessão de fotos fazendo de conta que Lula trabalhava normalmente. Cara, essa foto aqui não me parece de um cara que acabou de ter traumatismo craniano, teve uma hemorragia no lóbulo frontal do cérebro e está um dia depois sentado com os ministros rindo, gesticulando. Tem outras fotos aí que apareceram também na mesma sessão ali. É muito esquisito. É muito estranho. Eles não poderiam ter mostrado... Por exemplo, Bolsonaro, quando foi para o hospital, ele gravou vídeos no hospital. Vocês lembram disso? Quando Bolsonaro levou a facada, ele estava com uma facada, cara, no intestino que perfurou completamente ele. As pessoas foram no hospital lá, gravaram um vídeo com ele, ele bastante debilitado. Depois teve vídeos da recuperação, ele andando no hospital. Depois teve vídeos dele e fotos mostrando as cicatrizes, os pontos e tudo mais. O Palácio da Alvorada... Acho que, para mim, o que mais pesa na questão do Bolsonaro são os relatos do próprio Carlos Bolsonaro, que viu a sinurgia, que viu o pai com os tripas para fora, cara. Ela chora falando isso. Então, a esquerda chama de fakeada, né? Agora, o Lula literalmente posta uma foto fake, que é antiga. Tá tudo bem, a gente. Não tá nem com a cabeça enfaixada, né? Puta que pariu. Poderia ter liberado uma foto do Lula? O médico não poderia ter mostrado uma foto do corte do Lula, alguma coisa assim? Ele é o presidente da República. Ele deve satisfação ao povo brasileiro? Sim. Ele deve satisfação. E aí, os caras soltam essa foto aqui e querem que os idiotas acreditem nisso? Daí, você vê aqui, olha. Após acidente doméstico, presidência divulga fotos de Lula. Tá aqui, olha, né? Vamos ver as fotos, tá? Ó, olha o Lula sorridente aqui, pessoal. Vocês acham que isso daqui é a foto de um cara que acabou de ter, ó, um ferimento cortocontuso em região ocipital. Que troço legal, né? Um cara que acabou de ter traumatismo craniano e uma hemorragia no cérebro e que precisa ficar em repouso durante dias, sendo acompanhado pra saber se a hemorragia não vai piorar e não vai continuar? Vocês estão conseguindo entender ou só eu que... Talvez eu... Eu vou ser acusado, com certeza. Daqui a pouquinho vai estar em todos os jornais de fake news, dizendo que eu estou fazendo uma teoria da conspiração e estou tentando criar uma história. Eu só estou questionando. Eu não estou dizendo que o Lula está morto. Eu não estou dizendo que ele tem sósia, que eu acho que isso daí também é uma grande besteira. O Lula não tem sósia nenhuma. Ele foi lá, fez umas plásticas no rosto, deu uma esticada porque ele quer ficar mais novinho pra enganar o povo e ir pra janja, sabe? Então, não tem sósia, não tem máscara. Parem com essas bobaixas. É coisa de gente que acredita em terra plana. E aí, você vê aqui... Lula diz que acidente doméstico... Não entendo que as pessoas têm tanto problema com criacionistas, né, velho? Deixa a gente em paz. Foi grave e que precisa analisar estrago. O presidente caiu no banheiro no último sábado e teve ferimento na cabeça. Vamos ver aqui a ligação do Lula. Aí, perceba o seguinte. O Lula não pode dar nenhuma entrevista. O Lula não apareceu em nenhum vídeo. Ele poderia ter aparecido em um vídeo machucado, de roupinha do hospital, falando, pessoal, fiquem calmos. Pessoal, eu já estou bem aqui. Eu já estou tomando a minha cachaça. A Jane já está aqui cuidando de mim. Ele poderia ter feito alguma coisa. Por que que não fez? Em vez disso, ele ligou para um candidato a prefeito, o Luiz Caetano... Acho que é Luiz Caetano o nome dele aqui, se eu não me engano, para falar com o cara. Ele não pode falar com a imprensa. Ele não pode fazer um vídeo na rede social dele dando uma satisfação. Mas ele pode ligar e não aparece ele. Poderia ser uma ligação de vídeo, né? Não, é um áudio. Olha só. Opa, voltou aqui. Cadê aqui agora? Eu quero saber, senhor, como é que está a sua saúde, está bem? Estou bem. Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha foi grave, mas não afedou, sabe? Nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né? É verdade, é. É verdade. Então eu estou aguardando porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns 3, 4 dias para ele saber qual foi o estrago que fez da batida. Eu quero saber... E aí, por que o Lula desapareceu? Para fugir da viagem para a Rússia? Para fugir do segundo turno das eleições e não atrapalhar mais ainda os candidatos a prefeito dele que estão perdendo e estão sendo simplesmente massacrados nas eleições? Ou será que realmente esse acidente que está muito mal explicado é alguma outra coisa mais grave e eles estão escondendo isso do Brasil? Assim como aconteceu com o Tancredo Neves e eles não querem atrapalhar nesse momento as eleições também? E só vão dar a notícia depois do dia 28? Não sei. A questão é que essa situação é muito esquisita, né? Olha só o Correio Brasiliense. Lula aguarda avaliação sobre estragos da queda que sofreu no Alvorada. O presidente diz que acidente doméstico no sábado foi grave mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Ela não afetou o cérebro porque para você afetar o cérebro você precisa ter um cérebro. Então, não tem problema quanto a isso, beleza. Só quebrou a cabeça. Segundo o chefe do executivo médicos vão determinar em alguns dias se houve danos causados pela batida na nuca. Cara, se ele está bem porque os médicos esperem alguns dias para avaliar e tudo mais por que ele não aparece? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou essa segunda-feira trabalhando de casa no Palácio da Alvorada por recomendação médica. Ele se recupera de uma queda que sofreu no sábado na qual bateu a cabeça e tomou cinco pontos na região da nuca. Apesar do susto, o chefe do executivo aparentou boa saúde a quem o visitou. Vamos ver se ele vai aparecer depois, né? E vai aparecer com a cicatriz, pelo menos, ou pelo menos com um curativo para tentar enganar o povo. Lula classificou o acidente como grave, mas disse que não causou problemas sérios. E aqui é a história aqui do áudio, né? Que ele fala aqui com o Luiz Caetano, candidato à prefeitura de Camaçari, na Bahia. O chefe do executivo fará uma nova avaliação nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, incluindo uma ressonância magnética. No momento, foi orientado a cancelar viagens longas de avião e evitar grandes esforços. Ele não pode fazer viagens longas de avião, mas ele pode sair de Brasília, de avião, ir até São Paulo para fazer uma ressonância no Sírio-Libanês. Esquisito, né? Cara, é muito esquisito isso. A expectativa é que, após a avaliação, ele seja liberado para fazer viagens curtas. Devido ao ferimento, o presidente cancelou a viagem da Rússia à cúpula dos BRICS. Segundo o Planalto, ele deverá discursar nesta terça-feira na abertura do evento por videoconferência. Porém, não havia mais definições sobre a participação do chefe do executivo até o fechamento desta edição. Por exemplo, se a fala ocorrerá ao vivo ou gravada, e de quais outros eventos do BRICS ele vai participar. O fuso horário em Kazan é seis horas à frente do horário de Brasília. Na semana que vem, Lula estuda viajar a Colômbia, onde ocorrerá a COP16, a Convenção da Organização das Nações Unidas para a Biodiversidade. Na manhã desta segunda-feira, ele recebeu o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, para discutir o cenário político e a agenda internacional. Após o encontro, Padilha conversou com jornalistas na frente do Alvorada e disse que Lula está super bem. Ele também minimizou a gravidade do acidente. O presidente em nenhum momento teve nenhum tipo de perda de consciência ou desorientação. Ele mesmo que buscou socorro naquele momento. E a equipe médica também fez todos os exames e acompanhamento. se ele está tão bem assim, se ele está super bem, ele não teve perda de consciência, desorientação, ele mesmo procurou ajuda, por que ele não aparece? Eu não sei. Eu estou só levantando a dúvida. Eu não estou fazendo afirmações. Estou só levantando a dúvida. Para mim, tudo isso é muito esquisito. Talvez daqui cinco minutos esse vídeo não sirva para mais nada, ele apareça na mídia e resolva tudo com cara de palhaço aqui. Mas até agora, o acidente aconteceu sábado à noite. Sábado, domingo, segunda, terça. Eles esperaram até domingo para lá pela hora do almoço mais ou menos para dar essa notícia. Por que? Por que tanto tempo para dar essa notícia? O que eles estavam preparando? Daí tem sábado, domingo, segunda e terça. Hoje já é o quarto dia após o acidente. e ele está sumindo. Olha, eu vou aguardar. Vamos esperar. Vamos esperar mais um pouco para ver o que aparece. Mas, por enquanto, eu não estou acreditando nessa história. Eu ainda quero descobrir o que está por trás desse vídeo. Nem eu, nem ninguém, velho. Por que isso? Qual foi a... Porque, assim, nada bate nessa história. Nada bate. É tudo muito esquisito. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Deixe seu comentário aqui abaixo, curta o vídeo e nos vemos no próximo. Até mais. Na descrição, gente. Fortalece no like e até a próxima. Tchau, tchau.